E aí, o seu velhote do rock? Vai dizer que você nunca teve uma banda. A maioria das pessoas que curtem rock ou metal já teve uma banda ou pensou em ter em algum tempo. Mas eu acho que esse vídeo é mais direcionado a quem já teve banda ou quem ainda tem banda. Estou no momento meio nostálgico hoje. Estava revendo umas músicas velhas, escutando uns CDs velhos, umas coisas velhas das minhas ex-bandas e tal. I'm so tired I don't practice center here I ain't got no crystal ball Well, I had a military O silêncio móvido De suas palavras Que só querem Me humilhar Ter uma banda. Cada um começa isso de um jeito, mas eu acho que pra maioria Tudo começa na primeira vez que você se apaixona, né? É, por uma banda no estilo musical, né? Acho que esse que eu acho que é a questão, não por uma gurinha. Tu pega e começa a ouvir uma banda e parece que mudou a tua vida. Aí você começa a ouvir aquilo direto, muita frequência. E aí de repente um dia você tá comprando tudo, ouvindo tudo, baixando tudo que você pode dessa mesma banda. E dali um tempo você já tá ouvindo outras bandas que são de um estilo parecido com essa primeira banda que você começou a ouvir. Até que chega uma hora que só ficar ouvindo a banda parece que já não é mais o suficiente pra você, né? Aí pronto, velho. Fudeu. Você começa a pensar que você pode realmente ter uma banda também. Você pensa, pô, se esses caras fazem, eu também posso fazer. E como eu tô falando sobre a minha época que eu comecei a ter banda. Nossa, cara, parece um velho falando. Se você tivesse pais legais e que tinha uma graninha, você podia pedir um instrumento pra um deles, assim, tipo no fim do ano, pra Papai Noel trazer pra você. E depois eles pagavam umas aulas de música pra um instrumento não ficar largado no canto, né? Ou então se você era, tipo, um falido que nem eu, a gente tinha maneira de ficar comprando aquelas revistinhas cordas e cores, tá ligado? Ou então aquelas revistinhas que tinha cifra, tá ligado? Pra aprender a tocar guitarra ao baixo. Mas enfim, eu ficava comprando aquelas revistas que tinha umas metalheads especial, assim, que tinha todas as letras do Iron Maiden, todas as letras do Guns, assim. Ou então você ia lá, na casa de algum amigo teu que tinha muito CD, assim, que era um cara que tinha mais grana que você, que tinha um monte de CD, e pegava o encarpezinha que tinha as letras e tirava xerox, né? Depois ia guardando por dentro de uma pastinha, assim, por causa desse tamanho a pasta, assim. Parecia aqueles lances que as meninas guardavam com papel de carta, tá ligado? Aí essa altura do campeonato, se você já tinha aprendido pelo menos uma meia dúzia de acordes, assim, você já se sentia pronto pra ter uma banda. Estúdio? Que mané estúdio, cara. Tipo, o lance mesmo era pegar uns amplificadores, tipo aqueles Frank que tinha, digamos, ou então daquela marca Vaxon, tá ligado? Rolar umas caixas de ovo em algum quarto, algum lugar da casa que tivesse meio vago, assim. Esse que era o lance que rolava na época, né? Tipo, não tinham, aqui em Curitiba, pelo menos, não tinham tantos estúdios, assim. E a gente usava o equipamento, tipo, pra lá de precário, assim, tipo, além daquelas caixas que pareçam os caixões de abelha, o vocalista sempre sofria com aquele microfonezinho, tipo, de karaokê, assim, aqueles de feirante, né? Olha a pamunha, pamunha quentinha, dona Maria traga a bacia, mulher bonita não paga, mas também não leva. E aí era só clássico, né? Toda banda começa tocando, tipo, Paranoide, Breaking the Law, ou então pega umas músicas do Ramones, assim, que só tem três acordes pra tocar, né? E você sai tocando e, tipo, porra, aquilo é mágico, assim, você olha e fala, porra, que foda, cara, eu consegui tocar uma música do Ramones, velho. E aí é aquela puta evolução, quando o guitarrista da banda chega, tipo, tirando aquele riffzinho do começo da Number of Christ, assim, né? Fica de cara, né? Nossa, velho, isso tirou number, tá ligado? Só que daí a banda acaba tocando Wasting Love, né? Porque é mais fácil. E aí quando você tá ensaiando já, sofrivelmente, uns seis meses, você já tem um repertório com umas 12, 13 músicas, assim, mal tirada, mal tocada pra caralho, mas você fala, porra, tá massa, já tem um repertório pra fazer um showzinha, né? E aí o teu primeiro show em algum botecão falido, ou então aquela casa de rock, né? Tipo, paia pra cacete, é um puto evento, cara. Tipo, você convida os teus amigos, cachorro, papagaio, como na maioria das vezes a gente é tudo de menor, não é raro que a mãe e o pai apareçam, né? E aí quando o show acaba, assim, depois que você desce do palco, você fala assim, porra, né? A galera curtiu pra caralho, assim. Aí você fala, não, agora a gente tem que ensaiar pra caralho pra tocar num festival de banda, né? Mesmo que esse tal desse festival de banda seja só, tipo, aquele festivalzinho da escola, tá ligado? O teu irmão menor. Ah, o nome da banda é aquela maravilha, né, cara? Escolher o nome da banda é sempre um martírio, velho. Quando a gente é moleque, a gente tem uma tendência a querer buscar uns nomes, tipo, épicos, assim, ou malvadões, né? Pra dar pra banda da gente, porque, porra, pra causar impacto, né? Então é sempre alguma coisa, tipo, Hell alguma coisa, Warriors of Blah Blah Blah, não sei o que lá, Off Metal, né? Então você pega uns nomes de música das bandas que você curte, né, da tua banda, e tipo, mistura uma palavra com a outra. Aerobeast, Pain Grinder, Children of Paranoia. Isso é horrível, né? Se tem uma banda cover, uma banda tributo, assim, você sempre coloca o nome de alguma música da banda. Eu tinha um Halloween cover que se chamava Falling Higher. Mas aí o tempo vai passando, né? Você vai crescendo, os teus gostos musicais vão mudando. Aí chega uma altura do campeonato que, tipo, o guitarrista da banda só tá ouvindo hard rock, só quer tocar hard rock. O batera, dentro do mundo, só ouvir death metal, né? Tipo, só bike metal. O baixista só quer saber de ouvir, tipo, rock progressivo ou metal progressivo. E o vocalista sempre tem aquela fase que o cara começa a querer cantar fininho, né? Porque tá escutando muito o Halloween da fase 15. E aí a galera, tipo, se estressa. Cada um quer tocar uma coisa diferente, todo mundo briga. E a banda acaba por diferenças musicais. É sempre mó legal falar, tipo, diferenças musicais quando a banda acaba. Que soa muito profissional, muito madura, assim. Parece coisa de banda grande, né? Mas um tempinho depois você já tá tocando com outra banda. Geralmente são caras que você conheceu nos botecos da cidade. Ou então é algum show falido que você fez. Ou então você respondeu, tipo, algum anúncio da Rock Brigade. Ou daqueles anúnciozinhos que a galera costumava deixar, tipo, nas lojas de disco que tinha, né? Tipo assim, gente. Naquela época a internet era uma coisa, tipo, do playboy, tá ligado? Uma coisa cara. Então não tinha anúncio pela internet. A gente pregava anúncio nas lojas, assim, ou mandava pra revista. E aí você começa a compor com os caras da sua banda. Que na maioria das vezes são, tipo, como se fosse uma segunda família sua, entendeu? Vocês estão sempre grudados fazendo alguma coisa junto. E, incrivelmente, você descobre que vocês conseguem fazer músicas legais pra caramba pro gosto de vocês. Senhor da Eternidade. E, mais incrivelmente, algumas outras pessoas começam a curtir o som de vocês. Mesmo que seja uma banda de merda, cara. Sempre vai ter alguém que vai curtir o teu som. E agora que você é parte de uma banda que faz um monte de show, um monte de festivalzinha na cidade, tá ficando conhecidinha na cidade, você pode ser mais filho que o cão comendo o caroço da manga, cara. Que, ainda assim, a mulherada vai baixar a calcinha facinho pra você. Porque, afinal de contas, você é o cara da banda agora. Tipo, você é foda pra caralho, tá ligado? E aí, finalmente, chega a hora em que vocês decidem que tem que gravar uma demo. Pô, véi, a banda tá ficando grande, tá ligado? E resolve começar a procurar um estúdio. Então, alguém que possa gravar tua demo de um jeito legalzinho, assim. E aí você faz uma vaquinha com o pessoal da banda, junto à grana. Paga pra gravar aquele CDzinho demo chulé pra cacete, assim. É um estúdio bem capenga da cidade. Comprou um monte de CD virgem, umas caixinhas de CD. Dá-lhe gravar CDzinho em casa. Montar as caixinhas, montar as capinhas. Você fica todo orgulhoso que teu trampo tá pronto, que tá legal pra caramba. A gente começa a pensar em músicas pro próximo CD e tal. Aí, nessa altura, a internet já tá uma coisa mais popular, não tá mais tão cara. Você vai lá, coloca todo esse teu material no teu MySpace. E vira, tipo, aquele chato virtual, né? Você manda esse link pra todo mundo pôr e-mail, pelas redes sociais. Que, na época, ainda eram novidade pra caramba. Manda demo pro Wee Clash. Manda pra Hot Big Game. Manda pra Road Crew, entendeu? E fica lá, tipo, em casa, ansioso, né? Tipo, pra que alguém resolva publicar uma resenha da tua demo, falando bem do que você fez. Geralmente, você fica só esperando. Então, quando sai a resenha, os caras tão metendo o pau no som que você faz, dizendo que é uma merda, né? E agora, finalmente, você é uma daquelas bandas conhecidas da sua cidade, assim. Tipo, os caras vivem te convidando pra festival, pra tocar nos eventos e tudo mais. Onde você não vai ganhar porra nenhuma pra fazer isso. Mas que você vai porque você sempre é honrado pra caceta de ser convidado. Aí, com o tempo, você acaba arrumando uma namoradinha que te conheceu em algum dos teus shows e ficava pagando o maior pau pra você quando você estava no pau. Mas que agora fica enchendo o teu saco quando você vai ensaiar. Ou fica dando, tipo, xerique. Porque aquelas agadondas ficam dando em cima de você depois do show. Ela não consegue lidar com o fato de que agora é namorada de um rockstar. Mas o tempo passa, cara, e os teus 18 agora já viraram 25 e você precisa trabalhar pra pagar a prestação do carro que você comprou, da gasolina desse carro, pra sair com a tua namorada ou qualquer coisa do gênero. A música vai ficando pra trás porque o teu emprego e a tua profissão... Sim, meu amigo, nessa altura você já tem uma profissão ou já se formou na faculdade e precisa começar a trabalhar. Ou você só mudou o tempo, cara. E a música que ainda é importante pra você, mesmo assim, não é mais importante do que as responsabilidades que essa vida adulta trouxeram. Alguns poucos da tua época de banda ainda conseguem ver da música hoje em dia. Só que os caras já não tocam mais com um monte de bandas. Eles são professores de música, professor de guitarra, baixo, bateria. Ou então estão trabalhando como músico de apoio em alguma dupla sertaneja ou pra alguma banda pop, né? E raros, mas assim, raríssimos mesmo, cara. Tipo, eu não conheço quase nenhum. Se dá super bem, consegue continuar vivendo da sua música, do tipo de música que gosta e vai em frente, né? Mas no geral, cara, você cortou o cabelo ou tá ficando careca. As tuas tatuagens estão começando a desbotar, os furos nas tuas orelhas já fecharam com o tempo. E agora você faz exatamente como eu e vem com aquele papo batido pra caramba de porque no meu tempo, blá, blá, blá. E não é mais o palco, nem as menininhas querendo dar pra você, nem a molecada pagando pau pro teu som, nem as bebedeiras, nem a bagunça. Ou as calças apertadas que você usava porque não tinha tanta pança que nem tem hoje. É só tocar, entendeu? É só o fato de você poder tá atrás do teu instrumento. Ou então ouvir aquele chiadinho que dá quando você coloca o clube da tua guitarra no modificador. Ou ouvir a tua voz, assim, nos alto-falantes enquanto você tá com o microfone na mão junto com teus amigos. E os da minha geração provavelmente vão se identificar muito. Os das gerações anteriores talvez reconheçam a música que eu falei, cada um conforme a época que viveu. E os mais jovens certamente vão contestar tudo isso, dizendo que com eles vai ser diferente, né? Eu não sou tão velho assim pra tá falando desse jeito, mas eu também já não sou mais criança. E hoje em dia a vida adulta toma muito meu tempo. E infelizmente eu já não posso mais fazer tudo que eu fazia antigamente com relação à música. E acredito que tem muitos por aí que eu tenho passado por situações parecidas com as que eu descrevi. Muda muito de um lugar pro outro, mas eu acredito que basicamente é mais ou menos isso, né? Valeu, galera! Esse daí foi o meu vídeo sobre a nostalgia de ter um dia tocado com bandas. Quem curtiu, dá um gostei aqui embaixo, se inscreve no canal, aparece toda semana que tem novidade. Quem não curtiu, obrigado por ter assistido o vídeo, obrigado pelo seu respeito e pela sua compreensão também. Valeu, galera! Até a próxima! Obrigado pela sua atenção!